Olha, eu vejo que nasce um novo tempo nas relações internas do Congresso Nacional com a eleição do deputado Rodrigo Maia e esse novo tempo tem que ser utilizado em favor dos brasileiros, da sociedade brasileira com a priorização de uma robusta pauta que vem aguardando na fila há muito tempo tanto de temas econômicos, como aqui já foram elencados, quanto em temas políticos A nossa contribuição foi entregar hoje ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Renan Calheiros uma proposta de autoria do senador Ricardo Ferrazio e minha que toca em dois pontos cruciais da reforma política o fim das coligações proporcionais e o restabelecimento de forma gradual da cláusula de barreira Nós precisamos reordenar, reorganizar o processo político partidário para que dele venham decisões e decisões em favor da sociedade brasileira